Leão Coroado Leão Coroado Kinga-Caboncheira roda, Kinga- Ô Senhora, tu usa a rosa da sua casa cheia Kinga-Caboncheira roda, Kinga-Caboncheira roda, Kinga-Ares, rola da... Ô senhora, ô na rua, a sua casa cheira Ô senhora, a sua casa cheira Cheira a casa, cheira a rosa, cheira a fulgante Cheira a amor, cheira a rosa, cheira a cor pra fazer Ô senhora, a sua casa cheira Ô senhora dosa A sua casa cheia Cheira tanto cheira rosa Cheira todo o marondelo Cheira tanto cheira rosa Cheira todo o marondelo Vem cá, é! Ô senhora dosa, é! A sua casa cheia Ô senhora dosa A sua casa cheia Cheira tanto cheira rosa Cheira a flor de laranjeira, cheira como cheira rosa, cheira na base Ô senhora, a sua casa cheira, ô senhora, a sua casa cheira Cheira a flor de laranjeira, cheira como cheira rosa, cheira na base Ô senhora, a sua casa cheira, ô senhora, a sua casa cheira Cheira a flor de laranjeira, cheira como cheira rosa, cheira como cheira rosa Cheira a flor de laranjeira